E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos o estavam esperando. Se atente a esse detalhe. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à beira da morte. E indo ele, apertava-o à multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, aqui é uma história dentro da história. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. E chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido. E logo estancou o fluxo do seu sangue. Ó, e disse Jesus, quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele. Mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes, quem me tocou? E Jesus disse, alguém me tocou. Porque eu percebi que de mim, saiu virtude. Você pode dar um glória a Deus, parcelar essa palavra? Procura alguém aí que tem cara de empresário. Procura alguém aqui que tem cara de empresário. Aquele que você olha e fala, não, esse aí tem dinheiro. Olha esse aqui, você olha o homem, tem esse aqui, você fala, não, esse aqui é o maior dízimo da igreja. Procura ele, procura ela. Dá uma moral pra ele, viu? Dá uma moral pra ele. Olha pra ele, olha pra ela e diga assim, ó. Deus vai falar com a sua alma nessa noite. Isso, fala pro outro que tá do outro lado. Deus vai bradar na sua vida nessa manhã. Deus tem uma palavra pro seu coração. Eu creio, eu creio, eu creio. Queridos, eu não sei se vocês perceberam, o versículo de número 40 diz assim, ó. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu porque todos o estavam esperando. Voltou da onde? O versículo 40 mostra que Jesus estava voltando da sua primeira viagem internacional. Uma viagem transcultural. Porque pela primeira vez, Jesus sai do território de Israel. E vai pra uma terra que não tinha como Deus oficial o Deus de Israel. Era uma terra politeísta que acreditava em vários deuses e não seguia a Torá, Pentateuco, como sua regra de fé. Essa terra se chama Decápolis. Decápolis era uma junção de dez cidades. Só que Jesus não visita as dez. Em Decápolis, Jesus só vai a uma cidade. Gadara. E em Gadara, Jesus visita só um homem. Um prefeito? Um príncipe? Um nobre? Não. Jesus atravessa o mar da Galileia. Vai para uma terra distante. Para visitar um endemoniado. Mas esse não era qualquer endemoniado. A Bíblia diz que ele tinha mais de seis mil demônios. Não dá o trabalho. Ó, pra você ter uma ideia. Gadara. E o lugar que esse homem habitava. Ele habitava nos cemitérios. A Bíblia diz que colocavam correntes nele. E era como algodão. Quebrava-se facilmente. O lugar colocava medo nos mais corajosos. E sabe uma expressão interessante? Marcos capítulo 5, versículo 4. Diz assim, ó. E ninguém conseguia amansá-lo. Ele era como um touro selvagem. O diabo deixou aquele homem numa situação deplorável. A Bíblia diz que ele andava nu pela cidade gritando como um louco. Todos já haviam desistido dele. Menos Jesus. Só que quando Jesus chega e expulsa os mais de seis mil demônios que estavam naquele homem. Ele não foi aplaudido. Sabe por quê? Jesus deu um belo de um prejuízo pra cidade. Pros empresários da região. Porque os seis mil demônios que estavam no homem. Foi pros porcos. E eles cultivavam. Eles trabalhavam com porcos. Com essa maneira de trabalhar. Que Israel não tinha. Israel não toca em porco. O judeu não toca em porco. Mas como aquele lugar era um lugar que não acreditava no Deus de Israel. Eles tinham porcos. Os seis mil demônios vão para os porcos. E os porcos caem no precipício. Aí sabe o que aconteceu? Aconteceu a multidão ao invés de dizer. Nossa, você libertou o homem mais terrível da cidade. Não. A multidão disse. Sai da cidade. Pelo amor de Deus. Vai embora daqui. Aí entra o versículo que nós lemos. Diz assim ó. E aconteceu que quando voltou. A multidão recebeu porque todos estavam esperando. Vocês perceberam o detalhe? Do outro lado. A multidão convidou Jesus para se retirar. Só que do outro lado tinha uma outra multidão que o esperava ansiosamente. E aqui nós aprendemos uma lição. Jesus sai. Jesus não insiste em ficar naquele lugar. Ele sai de onde ele era tolerado. E vai para um lugar onde ele era celebrado. E sabe qual que é o conselho de Deus? Viva de mãos abertas. E só vai ficar grudado quem Deus quer que esteja. Isso é maturidade. Aprenda uma coisa. Nem todo mundo que passa na sua vida vai permanecer. Faz parte da sua vida perder coisas e perder pessoas. Mas uma coisa é certa. Não fique em ambientes que você não é celebrado. Até Jesus sabia disso. Ele sai de Gadara e volta para Carfanaum. Aí diz assim, e a multidão o esperava ansiosamente. Aí no meio da multidão aparece um homem. A Bíblia dá o nome dele. Jairo. Por que a Bíblia dá o nome? Porque ele era um homem importante. Observe. Na história a Bíblia não fala o nome da filha dele. Não fala o nome da esposa dele. E não fala o nome da mulher do fluxo de sangue que vai aparecer daqui a pouco. O único nome que a Bíblia fala é Jairo. Porque isso demonstra que ele era um homem extremamente relevante. Para vocês terem uma ideia. Jairo era um príncipe da sinagoga. O que era um príncipe? Era uma mistura, pastora. De prefeito. Jairo, juiz e sacerdote. Tudo ao mesmo tempo. Aí esse homem, mesmo tendo uma importância gigantesca em Carfanaum, em Israel. Ele se aproxima de Jesus e se humilha. Implora. Dizendo. Jesus, entra na minha casa. Vai para a minha casa. Entra nela. Porque a minha filha está à beira da morte. Escuta uma coisa. Jairo não era uma pessoa comum. Jairo era grande. Só que toda pessoa que se considera grande, uma hora percebe que é pequena. E isso acontece quando essa pessoa tem um grande problema. Que não consegue resolver sozinho. Aí, recorre a quem é grande de verdade. Jairo, esquece a sua posição e se humilha diante de Jesus. Isso é fantástico. Porque eu não sei se você sabe. Um judeu nunca colocaria a sua reputação em jogo. Como esse homem aqui. Porque para um príncipe da sinagoga se prostrar diante de alguém. Porque aqui, Jesus não era considerado Deus. Pelo contrário. Ele era perseguido pela religião. Só que Jairo pensa. Eu prefiro perder a minha posição do que perder a minha família. Eu prefiro perder a sinagoga do que perder a minha casa. E ele se esquece do que vão falar. E se prostra diante de Jesus. E eu posso falar uma primeira verdade dessa noite? Enquanto os seus joelhos tocarem o chão. O seu coração vai tocar os céus. Eu vou falar de novo. Enquanto tiver joelhos tocando no chão. Haverá corações tocando nos céus. Jairo se prostra. E sabe o que é interessante? A urgência. A urgência. Elimina as formalidades. Jairo não cumprimenta. Jairo não dá um ósculo santo. Que era um beijo comum que os judeus se cumprimentavam. Jairo não fala nada. Ele vai direto para os pés. E diz Jesus vai na minha casa. Entra na minha casa. A minha filha está à beira da morte. Jesus fala assim. Vamos lá. Eu vou com você. E aqui começa a trama da história. Enquanto Jesus caminhava. Na direção da casa de Jairo. Aparece uma outra pessoa na história. Uma personagem. A Bíblia diz que chega uma mulher. Por detrás de Jesus. E toca na orla do seu vestido. E é curada de um fluxo de sangue. Você preparou um glória especial? É aqui agora. A Bíblia diz que essa mulher sofria. Há 12 anos de um fluxo de sangue. Ou seja, saia sangue dessa mulher de forma permanente, recorrente, ininterrupta. E aqui Deus falou comigo tremendamente. Ah, se tiver pelo menos um em cinco ligado. Sangue é vida, sim ou não? Sangue é vida, sim ou não? E eu te pergunto. Como que uma mulher sangra 12 anos e não morre? Vou falar para o pessoal aqui. Como que uma mulher sangra 12 anos ininterruptamente e não morre? Sabe o que Deus falou comigo? Só o fato daquela mulher estar viva. Já era um milagre de Deus. Não, eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Eu sei que você veio buscar o seu milagre. Mas você já agradeceu por estar vivo? Porque tem pessoas que na sua pele já tinham jogado a toalha. Já estão na cova. Mas Deus te deu graça para aguentar. Te deu graça para suportar. Então levante as mãos. Porque só o fato de você estar vivo já é motivo de agradecer. A Covid não te matou. É, irmão. Lá na minha rua, infelizmente, pessoas foram levadas pela doença. Esses dias até a dengue eu vi matar. Câncer matando. Acidente. Bala perdida. E olha nós aqui. Tem gente que na sua pele já teria jogado a toalha. Só que Deus foi te dando graça. E enquanto o milagre não chega. Agradeça a Deus pelo que você já tem. Porque quando você é grato. Pelo que você já tem. Deus te dá aquilo que você não merece. Ei. A gratidão é a memória da alma. Então agradeça. Você está vivo, respirando. Está sentado aqui. Dando glória a Deus. Já é a mão de Deus. Doze anos. E ela chega por trás de Jesus. Interrompe a história e toca na orla dele. Olha, isso aqui é fantástico. Sabe o que é interessante? Jesus parou de tratar com o Jairo e começou a tratar com a mulher. Isso aqui é fantástico. Se for para levar alguma coisa, leva o que eu vou te falar. Olha isso aqui. Eu acho que Jairo ficou pensando assim. Eu me humilhei. Coloquei minha reputação em jogo. Chorei. Fui para os pés dele. E ainda não aconteceu nada comigo. Aí chega uma mulher que a Bíblia não fala o nome. Chega por detrás de Jesus. Ou seja, ninguém nem sabia que era ela. E ela só toca. Recebe o milagre. Aí Jairo poderia pensar. Eu fiz tudo e não recebi nada. E a mulher não fez quase nada e já recebeu tudo. E a pergunta é. Você consegue se alegrar. Se alguém chegar primeiro do que você? Você consegue ficar feliz se o seu irmão alcançar o milagre primeiro do que você? Você consegue dar glória a Deus pela vitória dos outros. Enquanto a sua vitória não chega. Eita, Deus está falando aqui. Deus está falando. Ei, ei, ei. Só que tem um detalhe. A filha de Jairo tinha 12 anos. Quantos anos? E quantos anos a mulher sofreu com o fluxo de sangue? Sabe o que isso significa? Quando a filha de Jairo nasceu, a mulher começou a sangrar. Quando a filha de Jairo começou a andar, a mulher continuou sangrando. Se você não der um mil glória agora. Quando a filha de Jairo falou pela primeira vez, a mulher continuou sangrando. Quando Jairo ia para o parquinho, a mulher estava sangrando. Doze anos depois, a mulher continuava sangrando. Sabe o que Jesus estava dizendo? Jairo, você tem nome. Mas essa mulher tem história. Jairo poderia pensar. Eu mereço mais do que ela. Só que só Jesus conhecia a história de sofrimento daquela mulher. Ah, Jesus do céu. Jesus para de conversar com Jairo para conversar com a mulher. E sabe o que é interessante? Quem é que recebe um milagre e se esconde? A mulher se esconde. Não, eu não vou mostrar quem sou eu. E a Bíblia diz. E Jesus procurava ver quem era. Quem me tocou? Quem tocou em mim? Quem tocou em mim? E a mulher se escondia. Por quê? Porque ela estava com medo. Ela foi curada do lado de fora. Mas não havia sido curada do lado de dentro. Porque apresentaram para ela um Deus religioso. E ela falou. Não, eu não vou me mostrar. Porque senão podem me apedrejar. E a Bíblia diz. E Jesus procurava, procurava, procurava. E diz a Bíblia. E ela não podendo mais se esconder. Se apresentou e disse. Foi eu quem te toquei, Senhor. Ah, Jesus. E Jesus olha para ela e diz. Filha. Vá em paz. A tua fé te curou. Você recebe essa palavra? Antes do milagre, era uma certa mulher. Depois do milagre, alguém me tocou. Mas quando ela conheceu Jesus. Filha. Filha. Coco. Jesus tratando com a mulher. E aqui começa a chave da mensagem. A chave da mensagem. Pastor, se tu não der pelo menos uma voadora hoje aqui. Na unção. Ó. Começou aqui. A mulher foi curada. Mas só que enquanto Jesus tratava com a mulher. Tempo esgotou. Chegou um homem da casa de Jairo e disse. Jairo. Não incomodes mais o mestre. A menina morreu. Ai, estreitou. Agora estreitou. Porque antes era difícil. Agora ficou impossível. Imagine. Você já viu alguém da notícia de morte desse jeito? Imagine, meu irmão. Você está na farmácia. Comprando remédio. Aí alguém grita lá da porta. Precisa comprar, não. Já morreu. O corpo de Jairo estremece. Jairo treme. Só que Jesus olha nos olhos de Jairo e diz. Jairo, não temas. Crê somente. Fala para quem está perto. Fala para quem está perto. Qual voz você quer ouvir? A voz do desespero? Ou a voz da esperança? Eita, fala para o outro. Fala para o outro. Qual voz você quer ouvir? A voz do caos? Ou a voz de Jesus dizendo. Eu estou indo na tua casa. Olha o que é interessante. Jesus fala para Jairo. Não temas. Crê somente. E a Bíblia diz assim. Jesus fala para a multidão que estava com ele. Fique aqui. E eu vou lá na casa dele agora. Observe. No começo, Jairo conduzia Jesus. Mas quando a filha morreu, já não é Jairo que conduz Jesus. É Jesus que conduz Jairo. Vem comigo, Jairo, que eu vou lá na tua casa. Ah, Jesus está falando aqui. Meu corpo está tremendo. Sabe o que é interessante? Jesus abandona uma multidão viva. Para visitar uma moça morta. Eita. Jesus é o único que eu conheço. Que abandona uma multidão que está de pé. Para visitar uma jovem que está prostrada. Que está caída. E sabe por que Jesus investe em morto? Porque ele sabe que vai ressuscitar. Eu vou na tua casa. Chegando lá. A Bíblia diz assim, ó. Estava todo mundo. Gritando. Choro para lá. Desespero. A menina acabou de morrer. Aí Jesus fala o seguinte. Ah, Jesus é. Às vezes. A menina não está morta. Ela apenas dorme. Você preparou um glória especial? Ah, Jesus. Se Deus não bradar no teu coração agora. A menina não está morta. Ela apenas dorme. Dorme. E eu te pergunto. Estava morta ou estava dormindo? Estava morta ou estava dormindo? Se você colocasse a mão no coração dela, estava morta ou estava dormindo? Se você colocasse a mão no coração dela, estava batendo? Estava morta ou estava dormindo? Tinha respiração saindo dela. Mas posso falar? Qualquer médico diria que estava morta. Mas se Jesus falou que está dormindo, eu fico com o que Jesus falou. Não, você não entendeu. Sabe o que Jesus estava dizendo? Com a mesma facilidade que vocês têm de levantar quem está dormindo, é a facilidade que eu tenho de ressuscitar quem está morto. Querido. Você está ligado? Está ligado comigo? Está ligado? Então, pega essa palavra. Pega essa palavra. Lázaro estava morto há quatro dias. Quantos dias? A Bíblia diz, já cheirava mal. Quatro dias morto. Mas aquilo que a morte demorou quatro dias para fazer, Jesus demorou quatro palavras para desfazer. Eles não pegaram, pastor. Eles não pegaram. Eu vou falar de novo. Aquilo que a morte fez em quatro dias, Jesus desfez em quatro palavras. Lázaro vem para fora. Lázaro vem para fora. liberar. Basta uma palavra e o teu cativeiro muda. Quem pode levantar a mão e dar um minuto de adoração. É? Lázaro vem para fora. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal É agora, é agora Jesus diz A menina não está morta Ela apenas está dormindo É simples pra mim Agora, é agora A Bíblia diz E o povo que estava dentro da casa Que estava chorando Começou a rir Ah, se você pegar Aí Jesus pega o povo que começou a rir e diz Tira todo mundo da casa Jesus estava mandando um recado Não vai ficar Gente incrédula e dissimulada No ambiente do milagre Eita, só um glória a Deus ali Glória a Deus aqui Eu vou melhorar Eu vou melhorar A Bíblia diz Só ficaram Pedro, Tiago, João O pai e a mãe Repete comigo Ficaram poucos Mais forte Ficaram poucos Mas ficaram os verdadeiros Eu profetizo Na sua vida Pode ficar só Pedro, Tiago e João Mas eles vão ser de verdade Vão chorar com os que choram E se alegrar com os que se alegram Fala alguma coisa Sabe por que o povo que começou a chorar Começou a rir? Porque eles não choravam de verdade Então antes de Jesus operar Ele precisava revelar Revelar o que? Revelar quem estava lá de verdade Revelar quem acreditava de verdade Revelar Quem era amigo de verdade Então aprenda uma coisa Antes de Jesus entrar na casa E operar o milagre Ele vai revelar quem é e quem não é Oh, Deus falou comigo aqui Ele tirou um povo que não acreditava E colocou um outro Que acreditava Que acreditava Lá vai Deus vai tirar o que te fere E vai te dar o que te cura Oh, só os irmãos ali pegaram Só os irmãos ali Ei, 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 ei Deus vai tirar o que te fere E vai te dar o que te cura Deus vai colocar pessoas chaves Pra caminhar com você Pra caminhar com você Ei, pintinho anda com pintinho Galinha anda com galinha Urubu anda com urubu Agora águia Ele voa com águia Fala pra quem tá perto Celebre quando alguém entrar Mas não reclame quando alguém sair Deus está no controle das suas alianças Oh, eu vi uma mão levantada ali Deus vai tirar do seu ambiente familiar Quem não acredita no que Deus falou Quem não combina com o propósito de Deus na tua vida E vai colocar pessoas Que diz Eu acredito no teu milagre Eu acredito na tua vitória Então antes de Jesus operar Ele precisava limpar a casa Quem quer que Jesus entre na sua casa? Então saiba Se Jesus entrar Ele vai fazer do jeito que ele quer Oh Jesus Pera aí Antes de Jesus operar Ele limpou a casa Posso te mostrar uma coisa? Quando a mulher na parábola Perdeu a dracma Uma peça preciosa Caríssima Ela perdeu a dracma E a Bíblia diz o que pra ela encontrar? Acendendo a luz Varreu a casa Pra encontrar a mulher Olha que coisa Olha que coisa Varreu a casa Vocês não pegaram? Se a dracma não fosse perdida A casa não ia ficar limpa Só um glória a Deus aqui Então às vezes Deus faz você perder Algumas coisas Porque só perdendo Que o ambiente Fica saudável Não, vou melhorar Vou melhorar Às vezes Deus te faz perder Pra não te ver perdido Não, peraí 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 A menina não está morta Ela apenas dorme Começaram a rir Jesus sai todo mundo Aí ficou lá Pedro, Tiago, João O pai e a mãe E Jesus disse assim Talita cume No aramaico Menina a ti te digo Levanta A bíblia diz assim E a menina levantou E começou a andar Não, vou falar de novo E a menina levantou E começou a andar Eu vou falar de novo A menina levantou E começou a andar Eu profetizo Tudo aquilo que estava travado Vai começar a se movimentar A partir de agora Levante a mão assim Levante Se estava travado Até o meio do ano A partir de agora Jesus diz Vai começar a andar Vai começar a andar Aí Jesus olha assim Aí Jesus A gente está se aproximando do final Jesus olha para os pais E diz assim Dá comida para ela Ah se você não pegar varão Se tu não der pelo menos um mortal Olha agora Jesus acabou de ressuscitar Mas ele olha para os pais e diz Dá comida Porque ressuscitar sou eu que faço Agora cuidar do que eu fiz Agora cuidar do que eu fiz É com você Se você não Pastora Deus Deus preatou na minha alma Fala para quem está perto Me ajuda Fala para quem está perto Fala para quem está perto Cuida do que Deus te deu Alimente o que Deus te deu Porque se você não cuidar Porque se você não cuidar Morre de novo Cuida do teu casamento Cuida da sua família Cuide do teu ministério Cuide da tua empresa Cuide dos tons que eu te dei Cuida do teu ministério Porque se você não alimentar Morre de novo E sabe o que eu vejo Pessoas que estão sendo Displicente Com o que Deus deu Você está brincando Flertando com o pecado O que Deus te deu É precioso Cuida Pessoas sonham em ter O que você tem Sabia? Pessoas sonham em viver O que você vive E as vezes a gente se esquece E já não ora mais Já não jejua mais Já não lê mais Já não busca mais E Deus diz Volta alimentar O que eu te dei Posso falar um negócio Vocês nunca mais vão se esquecer Lute Para você não voltar Para o buraco Que você demorou Tanto para sair Eu vou falar Para esse lado aqui Lute Para você não voltar Para o buraco Que você demorou Tanto para sair Deus cuidou de você Te libertou Te lavou Agora cuida E eu encerro Jesus olha para os pais E diz assim Não conte Não conte nada A ninguém Jesus acabou de ressuscitar E falou para não contar nada Sabe o que Jesus me disse? Tem milagres Que não precisam ser postados Tem coisas Que vai viver só você E a sua casa Não Não Mas eu preciso provar Para eles Que eu virei a chave Eu preciso provar Que o cativeiro virou Nem tudo se posta Viva o milagre Com a sua família Oh Jesus Ah Espírito Santo De Deus Porque hoje nós vivemos A geração da ostentação Aí você olha Para a pessoa e diz Não Eu quero ter essa família Porque Porque nós se baseamos No Instagram da pessoa E lá no Instagram As pessoas só mostram Aquilo que querem mostrar Olha a casa que eu tenho Olha a roupa que eu tenho Olha o carro que eu dirijo Olha a praia que eu fui Olha E Deus está dizendo Você não precisa mostrar para eles O que eu tenho para você É seu E ninguém vai tomar Se põe de pé por favor Se põe de pé Se põe de pé Fala alguma coisa Eu vou dar um minuto Para você adorar E eu volto para encerrar Olha que lindo Eu estou vendo lágrimas ali Oh eu estou vendo lágrimas aqui também Eu estou vendo mãos levantadas ali Eita O Deus do secreto Eu vou fazer dentro da tua casa E o meu nome vai ser glorificado Cadê o barulho de quem vem adorar? E eu encerro Deus falou comigo aqui agora Fala para ele de novo A menina começou a andar Aí Porque tudo que Deus te dá Não é para ficar parado É por isso que Jesus disse Quem crê em mim Como diz a escritura Do seu interior Fluirão rios de águas vivas É rio Não é represa É rio Não é lago É rio Deus te chamou Para fluir Fala para pelo menos três Água parada da dente Fala Água parada da dente Fala Deus te chamou Para voltar a caminhar Deus te chamou Para voltar a adorar Deus te chamou Para voltar a crer Meu Deus do céu Quem pode levantar a mão E não Segura nas mãos De quem está perto de você Por dois minutos Depois você solta Segura aí Segura Segura Meu Jesus Deus falou comigo aqui Pastora Quem tem vai passar Quem não tem Vai começar a receber Quem tem glória Vai passar Quem não tem Vai começar a receber Quem está cheio Vai passar Quem não está Vai começar a receber Quem tem poder Passa Quem não tem Recebe agora Quem tem glória Passa Quem não tem Recebe agora Quem é batizado Passa Quem não é Seja batizado Agora Vamos adorar Vamos adorar Vamos adorar Vamos adorar Vamos adorar Vamos adorar Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Remove Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus Que me pegues pra vencer Senhor de tudo em mim Já ouço a Tua voz Me chamando pra viver Uma história de poder Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita os meus sonhos Ressuscita os meus sonhos Ressuscita os meus sonhos Eu vou contar até três E como hoje é dia da família É culto da família Você vai procurar a sua família Aí agora Eu vou contar até três e você vai dar um abraço Nela, vai dar um abraço nele E vai orar pela tua casa Vai orar pelos seus filhos Pelo seu esposo Você vai chorar com ele Vai profetizar Eu digo O Espírito Santo passeia aqui nessa manhã Eu digo dois Recebe a autoridade dos céus Para profetizar Eita Ansiedade vai cair Depressão vai cair Síndrome do pânico vai cair Hoje Jesus te abraça Eu digo três Procura alguém Procura alguém Procura alguém Procura alguém Procura 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 Vida Eu profetizo sobre ti Vida Receba sobre ti A vida Vida de Deus Vida de Deus Vida Eu profetizo sobre ti A vida Receba sobre ti A vida A vida De Deus Vida 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 de Deus Vida 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 de Deus Aleluia 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 Jesus está restaurando casas aqui Jesus está restaurando famílias 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 aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto